Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Mahal do Kulele. Aqui com vocês, sou o Dan, e hoje a gente vai fazer mais uma reflexão ao som do Kulele. Hoje eu acordei e dei de cara com um caderno meu e vi dezenas de adotações. E muitas delas eu já havia até esquecido, sabe? Eu comecei a estudar e, de repente, abandonei aquele tema, aquele tópico. Não só em música, tá? Temas diversos. E eu fiquei pensando aqui, conhecimento sem ação é vazio. É a mesma coisa que não saber, sabe? Porque se a gente não aplica aquilo que a gente sabe, aquilo não tem funcionalidade, intencionalidade. E aquilo se perde. E nós somos tão bombardeados com informações o tempo todo, que nossa atenção é dividida. Na verdade, a gente não tem mais atenção. Já reparou nisso? Tudo é muito raso, superficial e rápido. A gente vai ler alguma coisa, logo a gente quer fazer outra coisa. A gente abre um livro, já vê uma notificação no Instagram. E no próprio Instagram a gente abre o feed, vai rolando o feed. E a gente não dá nem segundos de atenção, a gente dá milésimos de segundos. A gente passa uma foto, curte a Lina e comenta. Às vezes nem se aprofunda, sabe? E o que isso tem a ver com o Kulele? Tem tudo a ver com o Kulele e tem a ver com a vida. A gente não anseia de ter todas as informações do mundo. A gente vai ficando raso. A gente abre um tema ali, abandona, volta para outro tema. E a gente nunca fica bom em nada. A gente nunca se aprofunda. E lembrando que hoje em dia o diferencial é o conhecimento, é a especialização. Tanto é que as pessoas que se destacam são aquelas que apresentam um conhecimento maior sobre determinado assunto. Por quê? Hoje todo mundo sabe um pouco de tudo e muitas vezes não sabe nada. E tem uma frase que eu acho muito legal. Além de que precisamos aprofundar, a gente precisa compartilhar. Tem duas coisas na vida que quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Na verdade, se a gente não compartilhar, a gente perde. Que é o amor e o conhecimento. Se a gente não compartilhar e dividir o amor, ele se acaba. Da mesma forma o conhecimento. Então não basta a gente se aprofundar, a gente também tem que compartilhar. Não tem ninguém que saiba tanto que não possa aprender e ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Então a mensagem de hoje é que nós possamos tentar focar mais em um tema e um tópico. Aprender ele para depois partir para o próximo. Então quando você for aprender uma música, aprende ela bem. Depois você vai para outra música. Monta seu repertório. Quando você for ler um livro, lê ele com atenção. Se necessário, lê ele novamente. Pode ser até dois livros ao mesmo tempo. Mas termine a leitura. Vamos fugir um pouquinho dessa coisa rasa e superficial. Como diria Bauman. Nós vivemos em tempos líquidos. Amores líquidos. Amizades líquidas. Tudo se esvai. Uma velocidade tão impressionante que quando a gente percebeu, aquilo já passou. E acredito que uma vida melhor, uma vida de qualidade, uma vida mais feliz. É uma vida com intencionalidade. É uma vida que a gente sabe onde a gente está pisando. Logicamente que o mistério da vida faz parte. E eu amo o mistério da vida. É legal você também ter um pouco de surpresa. Mas se a gente não souber onde a gente está indo, às vezes as coisas ficam sem sentido. Então espero, eu desejo para hoje, intencionalidade, foco, atenção. Que você possa fazer as coisas com amor, com paixão. Se aprofundar para depois então partir para outra coisa. É isso. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. E é isso. Um grande abraço. Aloha. Namastê. Até mais. Tchau.